A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 ele se concentraria com a corretão. A corretão deve ser mais fácil e também a força de Winkel. Você faz apenas pequenas boas e não tem Winkel. É não correto. A corretão deve ser mais correto. A Übung devem ser bem. A sítra de movimento, o chão devem ser bem bem. E devem ser bem. A corretão devem ser bem. A corretão devem ser bem. A corretão devem ser bem. Abre a conexão em relação a mais tranquilo. Isso é muito bom. O que é o que falta é, o que é 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 o que é? A grande- impressão de que é o que é o que é o que é o que é a mais de que isto é. A mais de que a mais de que é o que é o que é a mais de que é o que é. A gente tem a forma correta, a gente vai ficar correta. A gente vai fazer um pouco, a gente vai fazer um pouco. A gente vai fazer uma forma, já tem uma gerada de Grundstânio, a gente vai ficar meio grave. Isso é um pouco a gente vai ficar correta. A gente vai fazer uma boa, o vídeo vai fazer uma forma correta. A gente vai fazer um pouco certo. Esse é o caso do que eu vencer. O caso daño é um problema. O caso desse tipo de Jordan é uma figura, se torna a corretta. É o caso. Se torna a frente, se torna a frente ao lado. O caso daño é um problema. O caso daño é um problema. O caso daño é um problema. Se torna a ver, é um problema. E aí Entretanto, sete-se a longa tempo e quando você chegará, você pode ter que se leva. Eu não fiz nada. O que é um Jesus? O que é um Jesus? Ele continua um um de um dos milhações de 73.